Mais uma semana de coisas boas e receitas maravilhosas começando. Bora comigo juntos nessa? Olha só, eu sei que tem muita gente por aí em casa que quando escuta falar a palavra integral e suco verde vira a cara, né? Mas aqui eu vou te convidar a dar a chance para essas duas receitas que a gente vai fazer hoje. Cook integral, que é muito gostoso, vai vários ingredientes que são super nutritivos e saudáveis para a gente e fica tão gostoso quanto o tradicional e também um suco verde com um toque de tangerina delicioso, saudável e refrescante. Tudo de bom para a gente começar a semana aí com um gasto total, né? Então, vambora fazer essa dupla maravilhosa aqui do café da manhã ou do lanche em família. Olha só que simples que a gente fazer essas receitas. Você vai ver o cookie, basicamente a gente vai misturar tudo aqui na tigela, fazer uma massinha, depois abrir e fazer alguns cortes, brincando mesmo ali. Chama a criançada para fazer essa receita, que essa aqui é daquelas que vale a pena ter todo mundo junto. Olha só, a gente vai usar aqui, então, a farinha de trigo integral, tá? Também aveia, aveia aquela, bem mais fina, sabe? Que é aquela em flocos finos, que já é... Ou você pode usar também farinha de aveia. E a aveia, gente, ela é boa para a digestão, ajuda no combate à diabetes, ajuda no funcionamento do seu metabolismo, auxilia também ali, também no sistema imunológico. Olha, tem vários benefícios para você. Além disso, a gente vai colocar aqui açúcar mascavo, que é também mais saudável do que o refinado, porque ele não passa por um processo de clareamento, então ele mantém as vitaminas A e B também. Cacau em pó não é aquele que vem 50%, sabe? Esse aqui é 100%. Isso porque a gente já está colocando o açúcar aqui através do açúcar mascavo. E o cacau em pó também ajuda na imunidade, também tem vários benefícios para você e dá aquele gostinho gostoso de chocolate que a gente adora, né? Ô delícia! Hum, aqui fica bom demais nessa receita. Além disso, vou colocar um pouco de gergelim, pode ser o branco, pode ser o preto, se você quiser também, pode torrar aqui um pouquinho. Essa sementinha aqui é opcional. Você pode colocar também linhaça, chia e complementar de acordo com o que você quiser. Vou colocar também um pouco de essência ou extrato de baunilha, também opcional, só para dar um gostinho a mais aqui no nosso cookie. Além disso, óleo de coco. O óleo de coco também, ele tem muito mais nutrientes do que o óleo de soja, o óleo de girassol. Tem gente que usa até para várias outras coisas além aqui da cozinha, sabe? Por exemplo, tem gente que usa para hidratar a pele, o cabelo. E na comida, ele ajuda na saciedade, nessa sensação assim, para a gente não exagerar na comida. Olha, fora todos os outros nutrientes que tem, minerais, é um super alimento, viu? E aqui, vou quebrar um ovinho para juntar tudo isso. Sempre quebrando separado, para que a gente não tenha problema aqui. Vamos supor que o seu ovo não está tão bom nesse momento. Então, imagina se eu quebrasse aqui direto, como é que a gente ia perder tudo? Não vale a pena, né? Agora, só juntar aqui com a espátula, depois a gente vai colocar a mão na massa. Vê se a criançada não consegue te ajudar. Criançada, chama a mamãe, chama o papai aí, para pegar e aprender junto com você essa receita, para vocês fazerem juntos daqui a pouco. Imagina a gente brincando aqui daqui a pouco, de amassar essa massinha, cortar com aqueles cortadores, você acha super divertido? De estrelinha, de coração, de bolinha. Ai, hoje essa cozinha está animada, viu? Vou amassando aqui. E agora, já vou colocar a mão na massa. Aqui era só para misturar, porque a gente precisa entregar um pouquinho do calor aqui da nossa mão, nessa massa, para ela terminar de dar o ponto. Você vai ver que aqui ela está super quebradiça, e na hora que a gente colocar a mão, ela vai ficar bem homogênea e lisinha, sabe? Olha só. Geralmente eu pego, deixo a mão esquerda aqui livre, vou rodando um pouquinho a tigela, para ajudar a ir amassando, e coloco uma mãozinha só. A criançada coloca as duas. E assim, essa receita aqui é para a família toda, gente. Quando você quiser pegar e levar, às vezes, um lanchinho saudável, está ali, não sabe o que que come entre as refeições, para a gente seguir a risca, aquela coisa da nutricionista de comer em três horas, esse biscoitinho aqui, ele é maravilhoso. É aquele salva-vidas, viu? Que você pode comer sem culpa. É muito, muito gostoso. Tanto para a criançada, quanto para as crianças grandes aí de casa. E aqui você pode ir mudando. Ah, eu quero colocar um toquezinho aqui de laranja nesse Coke. Pode colocar também. Ah, eu quero dar um toquezinho de especiaria. A criançada gosta. Quem sabe um pouco de gengibre. Olha, fica delicioso. E aqui, então, a gente vai amassando bem, porque você vai ver que lá no começo vai dar aquela impressão que não vai juntar. Mas aí, com o calor da sua mão e o desenvolvimento do glúten aqui da farinha, ela vai começar a juntar e virar uma massinha, assim, bem gostosa da gente trabalhar. Eu vou fazer, eu vou abrir essa massa aqui agora e a gente vai pegar, vai abrir com o rolo de massa para virar uma pizzazinha e depois a gente vir com os cortadores. Mas você pode também formar com a mão, sem os cortadores também, o formato que você quiser. Por exemplo, Ah não, Raquel, eu quero fazer aqui uma bolinha e depois, com a mão mesmo, fazer um disquinho. Assim, pode fazer, não tem problema, não precisa de habilidade. Quero fazer só um rolinho, que eu quero chamar a criançada toda. Quero só que eles façam um rolinho igual assim, igual uma cobrinha, um palitinho. Pode fazer também, do jeito que vocês quiserem em casa. Quero te mostrar, então, essa sugestão aqui, que quem sabe a gente não aumenta essa brincadeira. Olha só, vem aqui para a bancada comigo. Vou chegar aqui na minha assadeira. Já deixei uma assadeira aqui, inclusive, com o papel manteiga, para ajudar a não agarrar no fundo o biscoitinho na hora que a gente for fazer, tá bom? Na hora que a gente for assar. Aproveita e, nesse momento, já deixa ali o seu forno pré-aquecendo a 180 graus, que a gente já, já vai levar esses biscoitos para assar ali no nosso forno, tá? Aqui é aquela dica que eu sempre te dou. Em vez de enfarinhar a bancada, colocar mais farinha na nossa receita, eu gosto de pegar esses sacos picotados, aqueles que vêm no rolinho, que a gente coloca muita coisa no freezer, e pegar e abrir a massa como se fosse um sanduíche nela. Mas se você não tiver o saquinho, você pode colocar também um pouco de plástico filme na sua bancada e depois vir com o rolo. Eu só acho que dessa forma ajuda a não grudar, tá bom? Aqui eu vou abrir, inclusive, para aumentar um pouquinho, a nossa área do saquinho. Você pode usar algum outro saquinho que você tenha limpo em casa. Repara que eu sempre deixo aqui um pedacinho do saco para fora aqui da bancada. Porque depois de um jeito bem caseiro mesmo, gente, eu seguro aqui com o quadril para ele não ficar andando esse saquinho. Coloco aqui a massa, já ajudo aqui com a mão um pouquinho. Vou fazer o seguinte, vou até dividir em duas para ficar mais fácil aqui para a gente, ó. E aqui eu vou já amassar para já deixar ela um pouquinho no formato que a gente precisa aqui para ficar mais fácil para a gente abrir com o rolo. Se você não tem um rolo de massa aí na sua casa, você pode usar, sabe o quê? Ou uma garrafa, ou também uma coisa que eu adoro muito usar quando eu não tenho rolo. Você pode pegar o próprio canudo, ali, o rolo do plástico filme e ir enrolando. Fica ótimo. E ele não agarra no saquinho, tá bom? Deixa eu abrir esse aqui também. E a gente já abre essa massa. Pronto. Coloca aqui por cima, como se a massa fosse um sanduíche e já venho com o rolinho aqui, ó. E aí você pode escolher, inclusive, a espessura que você quer o seu biscoito. Ou mais fininho, ou um pouquinho mais grossinho para ele ficar mais macio dentro. Eu gosto dele bem crocante. Então eu abro um pouquinho mais fina a massa para a gente poder, inclusive, render mais e fazer essa receita para colocar, às vezes, ali num potinho, guardar para a semana toda. Inclusive, gente, essa receita, depois que a gente assa, você pode pegar, deixa esfriar e aí a gente pode guardar num potinho fechado por até, mais ou menos, ali, duas semanas, três semanas. Dá para você deixar aí em casa para ir consumindo. Ele é tão saudável e gostoso. Olha só, aqui eu já abri um pouco, vou virar aqui para facilitar do outro lado e continuo passando o rolinho aqui. Aqui, para mim, já chegou no ponto que eu queria. Você vai ver que eu deixei aqui, mais ou menos, um meio centímetro. Quero te mostrar aqui um pouquinho dessa largura, olha. E olha só como é que ele fica lindo. Ah, Raquel, pode assar assim grandão e depois só ir quebrando? Pode também, não tem problema. E aqui são aqueles cortadores. Parece aqueles cortadores de fazer desenho na praia. Então, é tipo isso. Mas você compra lá em loja de confeitaria, no supermercado, muitas vezes, você consegue achar. Ou então, você pode desenhar com a faca, tá? Um potinho que você tem em casa, no formato que você queira brincar, você pode colocar aqui. Peguei, coloquei o cortador, empurra com o dedo, e a gente já tem aqui nosso biscoito formado. E aí, a gente vai brincando. Ah, esse aqui eu fiz de estrelinha. Vou fazer agora um... Um redondinho aqui, que fica, tem essas sainhas bonitinhas. Olha só. Vou levantar aqui. Olha que gracinha. E vai colocando aqui na assadeira. O legal é a gente pegar aqui, chamar a criançada, trazer todo mundo. Criançada, chama a mamãe. Chama a mamãe, chama o papai, chama a vovó, chama todo mundo. Imagina a gente brincando de massinha na cozinha. E aqui, a gente vai fazendo. Vou fazer até um de bonequinho. Qual que é o formato que você mais gosta? Me conta. Quero saber, quero saber. Eu fico muito feliz quando vocês participam aqui com a gente. E se você perdeu qualquer detalhe dessa receita, você sabe. É só você ir lá no nosso YouTube, ou também no nosso site. Vou continuar formando aqui meus biscoitinhos, até preencher a minha assadeira aqui. para a gente fazer bastante biscoito, para a gente brincar. Pronto. E aqui eu já fiz uma assadeira, mas gente, pega aqui o restante dessa massinha que ficou aqui, e não precisa jogar fora não. É só juntar tudo de novo, fazer uma bolinha e abrir novamente. Aqui então, essa assadeira, ela vai para o forno, pré-aquecido, 180 graus que eu tinha te falado, por 8 minutos. Ele assa bem rapidinho. Não precisa nem esperar dourar a lateral. Você vai ver que ele vai estar ainda um pouquinho mais mole na hora que sair do forno, mas logo depois que ele esfriar, ele já pega e já vai ficar bem crocante. O nosso suco verde hoje tem um toque de mexerica, ou seja, tangerina. Como é que você chama aí na sua cidade? Tangerina, bergamota, mexerica... Me conta, eu quero saber, hein? Além da mexerica aqui, a gente vai usar também pepino, que também vai dar uma suavizada, vai dar uma cremosidade aqui para o nosso suco. A couve, que não é imperdível ali para a gente usar no nosso suco verde. Gente, a couve no suco, quando ela é acompanhada de algum docinho, por exemplo, a mexerica, ou então maçã, a gente também vai aqui com água de coco, fica deliciosa, viu? Vai te surpreender também. E você vai ver que a gente vai colocar aqui também um hortelã para começar a dar um pouco mais de frescor. suco verde tem várias receitas. Tem gente que gosta muito de colocar limão, tem gente que gosta muito de colocar a própria maçã, que eu estava te contando, outras folhas, como até mesmo salsinha, que é muito boa para a nossa imunidade. Olha, você pode ter certeza que você pode variar essa receita, colocar um toquezinho de gengibre. Como que eu vou te sugerir para a gente fazer? A gente vai colocar tudo aqui no liquidificador e vai bater de uma vez. Mas se você for fazer, quiser fazer para deixar em casa, para guardar e às vezes ficar mais à mão, você pode concentrar o seu suco. Ao invés de colocar aqui duas xícaras de chá de água de coco que a gente está usando, a gente vai pegar e vai colocar só um pouquinho, o suficiente para bater, mas vai colocar aqui só os elementos verdes, não vai colocar a mexerica. e a gente vai colocar a água de coco o suficiente só para bater e depois a gente coloca nas forminhas de gelo e guarda na geladeira ou no freezer. Olha só que ideia boa, que aí na hora que você precisar, na hora que você quiser fazer o seu suco verde, você pode só pegar ali duas, três, quatro pedrinhas da intensidade que você quiser, bater ali com água ou com um pouquinho mais de água de coco e fazer o seu suco verde na hora. Olha só que bacana. E assim também não tem desperdício, né? Aqui a gente vai começar a fazer já o suco de uma vez, tá? Vou pegar a couve. Dessa vez nem precisa tirar o talo mais grosso, porque como a gente vai bater, a gente pode colocar aqui. Esse suco verde, ele é completo, gente. Ele é muito rico em fibras. Ele ajuda na desintoxicação, na imunidade, inclusive no combate à náusea, sabe? Então, é aquele suco pra você realmente tá aí na manga quando você quiser e precisar de algo mais saudável. Vou só dar mais uma cortadinha aqui. Nada demais, porque o liquidificador vai fazer o nosso trabalho. E quem tem gente que gosta, que tem um pouquinho de problema ali com as fibras que vão ficar de resíduo nesse suco. Você pode coar, não tem problema. Mas as fibras são muito boas pro nosso organismo, viu? Ela ajuda, inclusive, no emagrecimento, no funcionamento do nosso sistema digestivo. Então, se possível, deixa ali as fibras, deixa sem coar, é melhor pra você. Vou pegar aqui também pepino. Pode usar aquele pepino japonês, que é esse aqui mais fino que eu tô usando. Ou também pode usar aquele nosso pepino tradicional, tá bom? Não tem problema. Vou colocar então aqui também umas folhinhas de hortelã. E aqui vai entrar o nosso toque especial desse nosso suco verde. A tangerina, a mexerica. Eu tenho que admitir que a mexerica é uma das minhas frutas favoritas, viu? Então, eu tô literalmente roubando no jogo aqui. Pode ser qualquer tipo. Pode ser apocã, pode ser aquela carioquinha mais doce, aquela menorzinha. Não tem problema. Vou só tirar então aqui a casca. Se você quiser, pode tirar um pouquinho dessa fibra um pouquinho mais grossa. E, gente, vamos aqui, ó. Só pra te mostrar que não é nenhum mistério pra tirar aqui a sementinha. Você pode tanto tirar com a mão a sementinha da mexerica, ela sempre fica aqui pra cima, olha. Então, eu só faço um cortezinho ali em cima e depois puxo aqui com o dedo mesmo. Isso porque na hora que a gente bate a semente, ela pode deixar um gostinho um pouquinho mais amargo, tá? Então, eu tenho a mania de tirar. Mas você pode, se você for coar o seu suco, bater junto que não tem problema. A gente coloca aqui junto. Vou colocar também a água de coco. E é pra mim, nesse suco, quem tá dando o doce é a própria mexerica. Se você quiser sentir necessidade de um pouquinho mais de doce, quem sabe mel, açúcar demerara ou até mesmo açúcar mascavo que a gente usou hoje, mais cedo. São ótimas opções pra gente colocar aqui. Então, aqui, a gente só vai pegar, já vou bater aqui direto. E vamos fazer o nosso suco verde. E aqui eu gosto de bater bem, deixar aqui uns dois minutos batendo. Isso pra ele ficar bem pequenininho a couve, tá bom? Vou colocar aqui agora, só pra bater por último, um pouquinho de gelo. Ó, o suco verde aqui já tá pronto. Vou deixar aqui do ladinho pra gente servir junto com os nossos cookies integrais. E eu sou apaixonada com isso. Eu sempre peço suco verde, sempre faço suco verde onde eu vou. Porque eu adoro o sabor. E aqui, então, já vou preparar a nossa mesa pra gente comer aqueles nossos cookies integrais e esse suco verde delicioso. Hum, delícia, né? Tá com água na boca aí em casa. Nunca foi tão gostoso ser saudável. Olha só que delícia! Olha... Hum, esse biscoitinho aqui, ele fica tão crocante. Gostoso. E, assim, tem aquele gostinho de biscoitinho de chocolate mesmo. Se você quiser fazer um pouco mais doce, pode. Se você quiser fazer do jeito que você quiser, colocar o toque de especiaria que eu tava te falando, fica muito bom. Eu gosto de deixar nesse ponto, porque a ideia é a gente ir reeducando, consumindo um pouco menos de açúcar também no nosso dia a dia. Vamos ver aqui, ó, crocante. Ó. Conseguiu sentir? Hum... Hum, menina. Esse trem tá bom demais. Parece pipoca. Impossível comer só um. Hum... Esse aqui é aqueles bonequinhos bonitinhos. Vamos lá. Hum... 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 Comer mais um, né, gente? Porque isso aqui tá bom demais. Hum... Menino. Faz aí, vocês vão gostar. Sério. Hum... Vamos experimentar junto esse suco verde. A cor é linda, né? Eu sou suspeita a falar que eu adoro o verde. E olha só que coisa mais maravilhosa. Cremoso. Você vê que não precisa coar. Não tá cheio de fibra, sabe? Não tá parecendo que você moeu ali a salada e colocou junto. Que tem uns sucos verdes que, pelo amor, né? Não é porque é saudável que precisa ser ruim. Tem que ser gostoso. Hum... Vou experimentar isso aqui também, ó. Hum... Olha, esse toque de mexerica aqui faz toda a diferença com a água de coco. Você consegue sentir aqui todos os ingredientes? Nossa, tá sensacional. Não precisa de açúcar, mas se você quiser, pode colocar aquele toquezinho de mel que eu tava te falando. De melado também. Nossa. Hum... Bom mesmo. Bom demais. Vai te surpreender, viu? Eu tenho certeza disso. Ai, eu quero comer mais, gente. Faço o seguinte. Multiplica aqui comigo. Faz em casa. Você vai adorar. Tenho certeza que vai te surpreender. Assim como surpreende pra cada pessoa que eu tenho oportunidade de fazer esses biscoitinhos e também aqui o nosso suco verde. Eu vou continuar por aqui, mas eu vou me despedindo por hoje. Olha só que coisa mais gostosa. Bom demais ter sua companhia, viu? Beijo grande. Faz em casa e me manda foto. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto